Renata Reis, estamos grudadinhas aqui com grandes expectativas para o programa Bastidores de hoje. Porque, gente, olha, eu tenho a impressão que vai ser um dos mais importantes que eu e Renata Reis já fizemos, principalmente pelo clima que está o país. Estamos na iminência do segundo turno da eleição presidencial, clima fervendo, país dividido. Olha só, falar de rede social, basta a nossa postagem de ontem, né, Renata? Boa noite. Falando do programa, você viu ali o fla-flu que rolou nas postagens. Boa noite, Nani. Boa noite a todos que nos acompanham. É grande mesmo a expectativa com relação ao programa de hoje, pelos convidados que estão aqui, pelas ideias que serão debatidas e serão ideias mesmo, propostas que serão... Nós vamos dialogar aqui e espero que possamos contribuir, né, Nani, com todos os eleitores, com toda a população, porque sempre foi esse o objetivo do programa. Contribuir com informação e você pode sempre interagir conosco, mande seu comentário, mande sua pergunta, por que não? Porque o programa, na verdade, começou já ontem, né, Nani? Começou ontem, a Nani já adiantou aqui. Foi um fla-flu realmente na postagem, na página do Bastidores. Mas o país está nesse clima, né? O que aconteceu na nossa página reproduz exatamente o que a gente vê nas ruas, nas conversas entre família, no almoço de domingo, no ambiente de trabalho, né, Renata? Reflete exatamente o que estamos vivenciando e pode esquentar ainda mais até o dia 28 de outubro, que é quando acontece o segundo turno das eleições deste ano, quando as pessoas voltam às suas sessões eleitorais para votar para governador e também para presidente. Muito bem, vamos apresentar, então, os nossos convidados. E você já sabe, o debate de hoje vai falar sobre direita e esquerda. E você, de que lado você está? Mande seu comentário aí, você pode se posicionar. Vivemos numa democracia, graças a Deus. Bom, aqui comigo, do meu lado esquerdo, está o David Barreta, que é integrante do Movimento Limeira pela Direita e coordenador do Movimento Escola Sem Partido. David, boa noite, muito obrigada por aceitar o convite de vir aqui ao estúdio da Educadora. Boa noite, Renata, boa noite, Nani, boa noite a todos aqui da mesa, a doutora Alessandra, Isabeli, a Vivian. Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem também aí pela rede social, pelos meios de comunicação da rádio. É muito gratificante e muito, vamos dizer assim, bacana essa abertura que o programa nos dá, né? Principalmente eu, fico muito honrado pelo convite, principalmente feito por duas repórteres brilhantes aí da nossa cidade, né? Que trazem aí no currículo uma grande bagagem aí de conhecimento e com certeza trazem a todas as pessoas muita informação, né? Sobre não só o dia a dia da população, mas também agora nessa parte do programa com os bastidores da política. Então, com certeza hoje nós teremos aqui um programa diferente e creio eu que vai ser muito bom para todos que nos ouvem e nos assistem. Tomara. E aprendemos sempre muito com todos vocês. Aqui, ao lado do Deiver, também no meu lado esquerdo, está a Alessandra Stringheta, que é advogada e ex-candidata a deputada estadual pelo PSL. Primeiramente, Alessandra, doutora Alessandra, parabéns pela expressiva votação que você teve. Mais de 8 mil votos, né, Renata? Mais de 8 mil votos, exatamente. Não deu dessa vez, mas eu acredito que tenha te deixado orgulhosa essa votação. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui de novo, estar essa oportunidade novamente aqui com vocês. Boa noite, pessoal que está assistindo. E eu só tenho realmente a agradecer, né, tudo o que aconteceu, da forma como aconteceu. Foi uma campanha bastante limpa, né, sem tentar derrubar ninguém, sem tentar muita gente me ajudando. Foi uma coisa, assim, muito bacana, assim, as pessoas ligando, querendo material, eu ajudo, eu distribuo, eu faço, né? E pra mim, eu não levei, mas eu me senti muito vitoriosa pelo resultado, porque eu não era, nunca fui candidata, né? É um nome novo, né, Alessandra? É, então, e até teve muita gente que, assim, ah, mas ela está usando o PSL como degrau pra poder ser alguém. Não, não, não é isso. Eu expliquei o que é, como é que foi, porque, na verdade, eu sempre deixei muito claro que eu fui convidada pelo partido pra ser candidata, eu não me filiei e fui, porque eu acredito nas ideias do partido, eu faço 20 anos que eu sou advogada, nesses 20 anos eu defendo o direito das pessoas, então eu já me entendo, né, de direita, como as pessoas dizem, né, e comungo com todas as ideias. Então, hoje eu me vejo representada num partido e por um candidato. Então, por isso é que eu aceitei por comungar com as ideias. Então, só tenho a agradecer, assim, não vou desistir pra tristeza de muitos que estão aí querendo, mas e pra felicidade de muita gente que está entrando em contato comigo. Assim, o retorno está sendo muito bonito, porque eu não esperava isso mesmo, né, muito menos, acho que o 8 mil votos, que foi, assim, muito bacana, né, e me orgulho por ter feito uma campanha limpa, sem tentar derrubar ninguém. Apesar de ter tido aí no meio, o pessoal que tentou me derrubar, fizeram até uma edição de uma entrevista que eu dei aqui, no programa, né, aí jogaram no WhatsApp, jogaram no Facebook, tentaram fazer aí, porque tem gente que não consegue mostrar o que sabe fazer, tenta derrubar o outro pra dizer que é melhor, né. Mas, mesmo assim, foi uma votação expressiva e eu só tenho a agradecer, porque foi bem bacana. E segue o baile, né? Pô, segue o baile, tá bom. E seguindo o baile, agora... E no seu lado direito? No meu lado? Está a esquerda. Está a esquerda. Vieram de vermelho, elas vieram, né? Elas, exatamente. Exatamente, pra celebrar aí, né, a esquerda e defender a candidatura do Haddad. Fernando Haddad, exatamente. Vivian Miller, ela é militante petista, bacharel em direito e mestre em relações internacionais e em linguística pela Universidade de Brasília. Vivian, muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui ao Estúdio da Educadora. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Nani, que eu já conheço há um bom tempo, já. Fizemos faculdade de jornalismo juntas. Estão juntas. Isso. É um prazer enorme estar aqui representando o PT, representando toda uma nação de pessoas que estão querendo a manutenção do regime democrático, né? Que estão querendo a manutenção dos direitos, a manutenção das liberdades individuais. Então, eu estou muito orgulhosa de estar podendo participar, falar com todo mundo aqui de Limeira, falar com o pessoal que está acompanhando a gente fora de Limeira, porque tem muita gente acompanhando fora de Limeira, inclusive. Que bom! Ótimo! É uma excelente oportunidade de a gente expor, né? Tendo em vista que os candidatos não estão conseguindo expor, debater as ideias, o programa de governo de cada um deles. É muito interessante quando alguém abre as portas para que a gente consiga também falar a respeito dos nossos candidatos, né? Debater os pontos, o que a gente tem para oferecer para a nação ou não, não é verdade? Eu agradeço muito da parte do PT, da nossa parte, como representantes. A gente está aqui levantando a bandeira da paz, trouxe flores para dar para todo mundo ao final. Olha, que legal! Porque, obviamente, nós não estamos, de maneira nenhuma, o PT não tem interesse nenhum em brigar, em levantar fake news, em discutir coisas que, obviamente, não cabem aqui. A gente quer levar esse debate no alto nível, explanando as ideias que a gente tem para defender, porque nós temos um plano de governo muito robusto, ideias muito robustas. Temos um passado do nosso candidato muito, muito firme, do nosso partido também cometemos erros. Claro, como todo mundo comete, o PT também cometeu erros, mas estamos totalmente limpos para refazer a nossa história, continuar colaborando com a nação. Muito bem! E, do outro lado, a Isabeli Carvalho, aliás, que é ativista LGBT e também dos direitos humanos. Muito obrigada, Isabeli. Obrigada pela presença. Por ter vindo. A Isabeli, que é tão conhecida aqui em Limeira, né, Isabeli? Boa noite! Imagina, imagina! Boa noite! Bom, primeiramente, boa noite a todas. Nesse todas, eu cumprimento também o companheiro David. Espero que se sinta contemplado. Quero desejar uma boa noite a todas e a todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo nesse momento. E, para mim, é mais que uma honra, é também um desafio, né? Porque é um momento muito importante, né? Eu acho que esse bate-papo, além de uma conversa solta, uma conversa que a gente precisa ter, é a gente saber tudo o que vem acontecendo no nosso país nesse momento. Então, essa conversa é muito significativa. É importante eu dizer que eu não sou, né, filiado ao Partido dos Trabalhadores, nunca fui filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas por ter uma posição política à esquerda, e lembrando que ser de esquerda não quer dizer necessariamente ser filiado ao Partido A ou B, é um ideário de vida, né? E por atuar especificamente na pauta dos direitos humanos, né? Entendendo que os direitos humanos, na realidade, são os direitos de todas e todos nós, né? Por muitas vezes a gente vê aí nos programas policialescos, vamos dizer assim, as pessoas invocando os direitos humanos como se fosse uma entidade que fosse vir e aparecer a fim de defender bandidos. Não, não é isso. Os direitos humanos compreendem uma gama de direitos que compreendem os direitos sociais, os direitos políticos, os direitos econômicos, os direitos reprodutivos, inclusive. Então, defender os direitos humanos é, em si, defender os direitos de todas e todos nós. Então, não tem como eu me posicionar em defesa dos direitos humanos e não defender um Estado democrático de direito em face de um projeto autoritário que se aproxima e que se apresenta para nós. Então, nesse sentido, com muita serenidade, muita responsabilidade, inclusive, que eu estou aqui, aceitei o convite e agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos. Muito bem. A gente, eu com a Renata, quando a gente estava formatando o programa de hoje, né? Como eu disse, a nossa expectativa é muito grande para que todas as partes possam aí explanar as suas ideias e a gente pensou em dividir o programa em blocos, né, Renata? Assim, gente, não é um debate, viu? Não vai ser nada cronometrado. Não é um debate até porque nós não estamos com candidatos aqui. Claro, beleza, gente. São cidadãos aqui defendendo suas posições, né? Exatamente. Então, na verdade, nós organizamos de tal forma em que, nesse primeiro bloco, eu e Nani vamos fazer algumas perguntas a todos vocês. Nós vamos ficar aqui até meia-noite hoje, né? Tem aí essa possibilidade. Vou pedir para o chefe Caio Bortolos, se a gente pode pegar uns 20 minutinhos a mais, né, Renata? A gente tem uma listinha de perguntas aqui que a gente considerou importantes. É claro que vocês podem ficar à vontade para responder. Se puder ser de uma forma mais sucinta, a gente sabe que vai longe, né? Se deixar, vai longe mesmo. Mas vocês fiquem à vontade para fazer a intervenção que vocês acharem necessária, porque, como dissemos aqui, não é um debate com candidatos em que o tempo precisa ser ali cronometrado. Num segundo bloco, nós vamos abrir para que tanto a Alessandra quanto o Deiver façam perguntas para a Isabeli e a Vivian. E também a Vivian e a Isabeli para o Deiver e para a Alessandra, no sentido das propostas mesmo, tanto do presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL, quanto do presidenciável Fernando Haddad, do PT. Então, fiquem à vontade, viu? Podem intervir, não é, Nani? Com certeza, gente. Porque aqui é mesmo um bate-papo. Quem está em casa também, né? Pode mandar sua pergunta. Eu e Renata vamos tentar aqui... Já está chegando muita pergunta, Renata. Então, a gente vai tentar dimensionar... Um pouquinho mais tarde. A gente vai tentar reproduzir, sim, algumas aqui. Aqui nós preparamos algumas perguntas que a gente acredita que vai abranger o bate-papo de um modo que falemos, de fato, das propostas, né? A gente precisa levar informação às pessoas. Vamos começar, então, né? Vamos começar, Renata. Vamos, então, começar aqui com o Deiver e com a Alessandra. A gente queria que vocês dissessem quais são os principais pontos do plano de governo de Jair Bolsonaro, para que as pessoas entendam qual é o plano de governo dele. A gente sabe que são várias e vários pontos, vários assuntos, mas o que vocês consideram mais importante que as pessoas saibam e conheçam? Alessandra? Hoje, a discussão gira muito em torno do... Que o Bolsonaro é machista, que o Bolsonaro é homofóbico, que o Bolsonaro... Então, não se apresenta realmente o plano de governo, né? Tem-se uma ideia de que, inclusive, de que no primeiro dia, já, quando ele assumir no dia primeiro, no dia dois, vai estar todo mundo armado dando uns tiros por aí, né? E não é bem por aí, né? Então, as pessoas precisam, inclusive, eu acredito, assim como... Eu pesquisei muito sobre o PT, o plano de governo do PT, comparações entre um plano e o outro, né? Porque as pessoas precisam se acostumar a pesquisar sobre as coisas, né? E tentar não ficar focando nesse tipo de situação. Como... Ah, mas por que que falam que o Jair Bolsonaro é homofóbico? Por que que se direciona a isso? Há uma situação que não vai... Não é que a hora que ele chegar lá e vai mandar matar tudo contra o homossexual. Isso não existe, né? Não tem uma violência contra o homossexual. O que tem, que ele defende claramente, e eu comungo dessa ideia, é que o meu filho de seis anos, ou a minha filha de dez anos, não está preparada para ter acesso a um kit gay. que não vem dizer que ele não existe, porque ele realmente existe. Eu baixei ele no meu celular, ele existe, tem exatamente... Não é aquele livro que estão mostrando na mídia, que tem um livro de uma escritora, se não me engano, francesa, que fala sobre relações sexuais. Não é sobre esse livro, é um kit que exatamente tem, que é um plano, inclusive, um projeto do Haddad. Então, eu acho que quem manda na educação, na educação dos meus filhos, sou eu e meu marido. Quem vai determinar o momento de ter acesso a esse tipo de informação, sou eu e minha família. David, as principais propostas do Jair Bolsonaro. É, depois eu quero saber se a Isabel se sente ameaçada, né? Ela que representa os LGBTs, né? E essa questão do kit gay. Mas, David, vamos lá. Bom, sobre as propostas, né, feitas pelo presidencial Jair, nós temos que entender que a linha de governo dele, né, ele vai se basear no conservadorismo liberal, né? Ou seja, ele vai reduzir a interferência do Estado na economia, né? Na vida das pessoas, né? Ele vai priorizar a liberdade das pessoas, né? Principalmente do empresariado, né? Isso é o que chama mais atenção, principalmente como nós estávamos conversando aqui antes do programa iniciar, né? O apoio que ele está tendo do setor empresarial por causa disso, né? De ele possibilitar o crescimento, né? Ele vai trabalhar nessa linha. Então, isso eu acho que é um ponto muito forte que é um atrativo dele. E isso mostra, né? Um diferencial com relação aos demais candidatos, né? Que disputaram o primeiro turno e vem agora com o Haddad no segundo turno. E o rigor das leis, né? Fazer com que elas realmente funcionem, né? Que elas realmente sejam aplicadas. Porque hoje, a Isabelê disse, com relação aos direitos humanos, né? Mas a impressão que se passa, eu sou advogada há 20 anos, a impressão que se passa é que realmente os direitos humanos defende a hora que aparece um bandido que foi preso e aparece lá os direitos humanos para defender o direito dele, né? A gente não vê, por exemplo, a atuação dos direitos humanos aí num bairro mais pobre para saber se realmente ali está tendo humanos direitos para aquelas pessoas que estão ali, né? Então, a impressão que se passa, o que se mostra é que os direitos humanos estão, sim, preocupados com aquele que foi preso. Você se sente amassada pelo Bolsonaro, Isabelê? Só complementar, Alessandra, é o seguinte, Alessandra, há segmentos da população que a gente considera mais vulneráveis. Aliás, a gente considera, não, é que são. Então, a gente precisa, o tempo todo, ficar reafirmando os direitos da pessoa humana, os direitos humanos para esse segmento da população. Então, pode ser que sim, que dê a entender que os direitos humanos pertencem a só esse grupo da população. E esse grupo, tipo, a população LGBT é uma delas. Então, pode ser que dê a entender que os direitos humanos pertencem só a elas. Mas não, não é isso. Os direitos humanos são os direitos de todas e todos nós. É que quando a gente estigmatiza, a gente retira direitos de uma comunidade específica, de um segmento específico da população, a gente precisa reafirmar mais incisivamente os direitos humanos dessa população. Mas isso não significa que os direitos humanos sejam somente dessa população. Os direitos humanos são os nossos direitos, os seus direitos, os direitos da nossa família. Enfim, perpassam uma série de direitos. Sobre o Kit Gay, é o seguinte, na realidade, o que se quer falar, na verdade, é sobre o programa Escola Sem Homofobia. O programa Escola Sem Homofobia foi construído e produzido de uma parceria do poder público com a sociedade civil organizada. Eu, também atuante e representante do movimento LGBT organizado, ajudamos a construir o programa Escola Sem Homofobia, muito bem debatido, muito bem construído, apresentado ao Ministério da Educação à época, em que o Fernando Haddad era o ministro da Educação, aprovado por órgãos como a Unesco, por exemplo. E o que aconteceu? Deputados da bancada evangélica e o candidato Jair Bolsonaro também pegaram materiais, inclusive... Teve gente que pegou material, Nani, Renata, inclusive do programa de redução de danos do Ministério da Saúde, de ST e AIDS, que ensina educação sexual às pessoas vulneráveis, a profissionais de saúde, por exemplo. Sim, mas posso fazer uma pergunta? Só concluir, Alessandro, só concluir. E o programa Escola Sem Homofobia, ainda que fosse distribuído nas escolas, ele não era para ser distribuído para as crianças. Ele foi destinado aos profissionais de educação, os professores, os gestores, e ainda que garantisse a autonomia da escola, decidisse a querer receber esse material ou não. Então, ela que deveria pedir ao MEC para o MEC enviar. Por quê? Porque se a escola percebesse ali que a escola estivesse enfrentando um bullying homofóbico, um problema de bullying homofóbico, o que acontece? Ela ia requerer no MEC, no Ministério da Educação, ia ser enviado à escola, mas não destinado ainda às crianças e nem aos estudantes. Então, você chegou a uma questão que eu achei interessante. O bullying homofóbico. Eu fui uma criança que sempre fui gorda. E aí? Esse plano de governo não segmenta demais? E os negros? Eles também não têm um bullying? Então, eu acredito, na minha visão, na minha visão, não tem que ter uma diferenciação. Porque eu sempre fui gorda e sempre me chamaram de gorda. Hoje, a minha filha, ela sabe lidar muito bem com essa situação, que também é gordinha, mas porque, na minha casa, a gente ensina a respeitar a pessoa, independente se ela é negra, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é feia, se ela é linda, se ela é maravilhosa, porque cada um tem um conceito com relação a isso. Então, na minha visão, e eu acredito que na grande maioria dos brasileiros que apoiam Jair Bolsonaro, é com relação a isso. porque tem uma segmentação, tem uma coisa assim, o feminicídio. Não vamos fazer esse tipo de situação porque é um crime contra a mulher. Tá. Aí vem uma feminista dizer que os direitos dela são iguais ao direito dos homens. Mas na hora de trocar um pneu, ela é o sexo frágil, ela chama um homem para trocar. Então, a partir do momento que ela se iguala ao homem, eu acho que a base disso tudo não é se é branco, se é preto, se é homossexual, se é gordo, se é magro. Tem que ter uma educação de valorização do ser humano. Tem que mudar a educação na base. Então, eu não preciso ensinar o meu filho a te respeitar porque você é homossexual. Ele vai te respeitar porque você é uma pessoa. Mas a questão não é exclusivamente de respeito, é a questão histórica. Nesse país, existiu durante muitas décadas, séculos, escravidão. As mulheres sempre foram oprimidas. Os LGBTs são mortos diariamente. Mas isso agora com o governo do Bolsonaro ou no governo do PT? Historicamente, mas nunca ninguém falou que é problema do Bolsonaro. Não sei de onde está terminando esse debate. Vocês que estão dizendo que... Só um minutinho. Vocês que estão dizendo que a gente defende que os direitos humanos defendem isso. a gente defende os direitos humanos, defendem as pessoas que estão historicamente fora do discurso, fora do projeto econômico, fora dos projetos de poder. Essas pessoas, negros, gays e mulheres, historicamente estiveram fora. Agora, você ver, comparar essas pessoas com mulheres brancas, elite e classe média que seja, branquinhas, minha querida, nós não estamos falando do mesmo direitos humanos. Nós estamos falando de histórias. Ah, eu tenho certeza que nós não estamos falando do mesmo direitos humanos. Claro que não, porque talvez você não entenda muito sobre o direito humano. Mas a questão é justamente essa. É histórica. Nós temos um passado a ser pago. Assim como na Alemanha eles têm um passado a ser pago com os judeus por conta de tudo que aconteceu com eles, no Brasil nós temos dívidas históricas que precisam sim ser pagas. Então você também é a favor da cota? Lógico! Da cota pra... Com certeza! Somos todos a favor de cota. E qual é a justificativa da cota? Bolsonaro não se posiciona ao contrário, né? Porque nós precisamos... Também é uma cota. É um absurdo. Porque nós precisamos pagar a nossa dívida histórica com a sociedade. Nós precisamos pagar uma dívida histórica com a sociedade? Os alemães pagam até hoje. Sim, então... Os alemães pagam até hoje. Então eu vou dar um exemplo. Aí você falou aí com relação a... Deber, pode falar também, Deber. Não vamos comparar. Vamos lá, Deber. Tá? E eu tô defendendo aqui, assim como vocês estão defendendo com relação ao LGBT, eu tô me defendendo como uma cidadã que sempre sofreu bullying porque era gorda. E aí vamos fazer o seguinte. Não, não vem falar que não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Não é a mesma coisa, querida. É exatamente a mesma coisa. Nós precisamos. É, sabe? Qualquer pesquisa... O bullying é igual. Não, amiga. O bullying é igual. Não, não, não. Não, não. Onde que tá de frente? Eu tô falando de perspectiva histórica. As pessoas foram escraviladas. Não, nós estamos falando de homossexuais. Não tô falando só de negro. Os homossexuais são mortos. Historicamente, na história da humanidade, já se passou por milhares de acontecimentos. Tudo que foi feito com pessoas que se relacionavam com o sexo, com o mesmo sexo, historicamente, isso tá documentado. E o pobre da favela? De opressão. Também não sobe a opressão? Também, minha querida. Defendemos também o pobre. E tem o kit pro pessoal da favela? Kit o quê? O kit, assim como tem a sanção. O TSA acabou de falar que vocês não podem nem mesmo falar. Não existe. O que não existe? Não existe. Gente, por favor, me permitam intervir. O que se quer? O que é o kit gay, Isabelina? Ela acabou de explicar. O que não existe? Não existe. Existe na cabeça de vocês. O kit gay, aquilo taxado e colocado. O kit gay é uma mentira. É uma das muitas mentiras que virou verdade. De tanto que se fala. Kit gay. E o que é a referência do kit gay? Não é aquele livrinho apresentado pelo candidato Jair Bolsonaro na entrevista da Rede Globo. Aquilo lá todo já foi desconstruído. A justiça já pediu pra que fake news, que associasse o nome do candidato Fernando Haddad com o chamado kit gay, entre aspas. Já mandou retirar, inclusive, da internet. Já mandou retirar da internet. O que era, na realidade, essa história do kit gay. É o programa Escola Sem Homofobia que visava existir. Preste atenção no que ela tá falando. Não, eu quero seguir agora. Não, preste atenção no que ela tá falando. Ele existia. É porque você disse que não existia. Ela não disse que existia. Que vocês falam, mas ele existiu. Ele foi criado. Aí é que tá. Eu nunca fui filiado ao Partido dos Trabalhadores, embora eu esteja aqui defendendo a campanha do Fernando Haddad. o programa de governo do Fernando Haddad, um programa, assim, que, ao meu entender, é o programa mais democrático de defender direitos humanos. É, falem do plano de governo que eu quero a pergunta, né? Posso ir? Posso participar um pouquinho agora? Antes até da Isabelita... Você é minoria aqui, hein, David? Você também é um homem. Antes de vocês falarem do plano de governo do Fernando Haddad... Feminismo não é opressão contra o homem. Feminismo é justamente igualdade. Mas a cara puxa serviu errado aí. Não foi isso que eu falei. Você não entendeu. Você disse que ele é minoria, porque ele é um homem. Quando se quer, quando se quer, na realidade, promover com políticas como escola sem homofobia, como a política de cotas, na realidade, você como profissional e operadora do direito, como advogada que é, Alessandra, você deve concordar comigo que o que se quer, na realidade, é garantir a isonomia. E a isonomia dos direitos fundamentais previstos lá no artigo 5º e uma série de direitos da Constituição é através da equidade. É tratar o desigual de maneira desigual para que ele seja igual a nós. Porque uma coisa eu reconheço, uma coisa eu sei, uma travesti inserida no mercado formal de trabalho, estudante graduando em serviço social hoje, graças ao ProUni, é importante que se diga, de uma travesti que está lá na esquina agora. Entendeu? Precisando que passe ali um cliente para ela poder fazer um programa, para ela saber se vai comer amanhã. Entendeu? Então, quando se quer com uma política, por exemplo, eu tenho uma dívida histórica com o Fernando Haddad, que é a criação do programa Transcidadania, ele enquanto prefeito de São Paulo. Ele foi o primeiro prefeito do Brasil e quem sabe até do mundo. Quando tocou no assunto de direitos humanos, resolveu dar cidadania e dignidade a uma população tão vulnerável que ocupa hoje o topo da escola social, que são as travestis. Ele criou o programa Transcidadania, que consistiu que tirar a travesti da rua com a condição de que ela voltasse a estudar uma qualificação profissional, já encaminhava para o mercado de trabalho e com isso ela recebia uma bolsa. Gente, isso é revolucionário. Isso é maravilhoso. Mas não deveria ser feito com o transexual, deveria ser feito com o transexual. Exatamente. A questão fica em pauta. A gente vai falar de outros assuntos também, vamos falar de economia, de educação, de saúde, mas esse assunto acabou ficando evidente, a própria Alessandra colocou, porque o próprio presidenciável Jair Bolsonaro, agora ele mudou um pouco o discurso, mas assim, lá atrás ele teve alguns posicionamentos mais incisivos em relação a isso. E isso acabou ficando marcado na figura dele. O que o Bolsonaro pensa em relação a isso? Odeiver. Eu vou aproveitar para fazer uma passada por todo o assunto que foi debatido, para tentar adicionar um pouquinho do conteúdo. A questão da violência, assim como todos os dias homossexuais são assassinados, pais de família, médicos, advogados, policiais, ou seja, são 60 mil assassinatos por ano no Brasil. Então, nós não vivemos, como dizem, um extermínio de uma certa classe, nós vivemos um extermínio do ser humano no Brasil. Se mata aqui a troco de pão. Acho que foi antes de ontem o namorado, o noivo com a noiva estavam caminhando na calçada, dois bandidos abordaram ele e mataram o noivo que vai se casar agora, acho que daqui 15 dias. Então, ou seja, a questão da violência, ela não se centraliza em apenas um ponto. Ela é geral, o Brasil vive números alarmantes de violência, mata-se mais aqui do que na guerra da Síria. Então, travar esse assunto só numa classe é deixar o restante fora disso e não resolve nada. Não resolve nada. Então, nós temos que abordar o quê? A violência em si, como a doutora Alessandra falou. Ou seja, aplicação da lei. Matou a pessoa? O que a lei prevê? São o máximo 30 anos de punição? Vai cumprir os 30 anos. Não vai ter saídinha de banho, não vai ter saídinha de feriado, não vai ter saídinha de final de ano, vai cumprir lá, vai ter que ser punido no rigor da lei. Quer dizer que héteros também morrem na mesma proporção do que... Na verdade, são bem mais. Bem mais. Vocês pegaram essa estatística de números? Do Ministério Público. Ah, informação de que negros são menos mortos do que brancos. Brancos são mais assassinados do que brancos. Você concorda que inclusive deve ocorrer isso porque deve ter muito menos negros do que brancos no Brasil? Tem mais negros do que brancos. Tem mais matemática que tem que avaliar o número de população. Mas eu quero que vocês avaliem quantas pessoas negras são mortas, onde elas são mortas, em quais condições e por quem elas são mortas. Por quem que elas são mortas? Você que fez a pesquisa tem que me dizer. Não, não, a pesquisa... Diga aí, gata. Vocês estão dizendo isso? Vocês estão levantando essa questão? Vivian, para começar, eu não vim aqui para te atacar. Não, não estou te atacando. Você está dizendo que fez uma pesquisa e que você levantou esses dados. Eu quero saber os dados que você levantou. Os dados que eu levantei foi que durante o governo do PT ocorreu, houve um acréscimo de 18% de assassinato de mulheres, 58% de assassinato de negros, 209% de nordestinos, isso no governo do PT. 242% de gays no governo do PT. E dos anteriores. Do PT que defende tanto... Não, mas nós estamos falando dos anteriores, nós estamos falando do Jair Bolsonaro e do PT. Do Jair Bolsonaro e do Haddad. Você está pegando uma perspectiva histórica. Não, não, com relação ao outro governo do PMDB, do PSDB. A gente não pode pegar um dado isolado para comparar. Você está dizendo números e é preciso pegar números para comparar. Começo de quando o PT entrou no poder, como era antes e como era quando o PT deixou o poder. Se aumentou é porque teve alguma coisa errada. Você está dizendo que aumentou ou está dizendo os dados? Não, os dados é que aumentou. Está chegando. Isso foi um dado que foi... Não foi... Não sou eu que inventei isso daqui. Você pode procurar no termo ministério público. Ah, bom, de fake news. É muito difícil. Eu acredito que realmente o PT entenda mesmo. Preciso checar. Bom, agora... Só finalizar rapidinho. São dois assuntos que ficaram no ar. Eu quero só terminar aqui. Eu falei para a gente já partir para outro. Dívida histórica. A escravidão foi um câncer da humanidade que perdura até hoje. Infelizmente, há países que ainda possuem essa maldição entre eles. Vídeo que acontece com os prisioneiros políticos na Coreia do Norte. Então, na história da humanidade, brancos escravizaram negros, negros escravizaram negros, asiáticos escravizaram europeus. Ou seja, é um câncer geral que ainda está no meio de nós e nós precisamos combatê-lo. Dívida histórica, se nós formos falar em dívida histórica, então nós temos que falar da escravidão, dos alemães, que se pagam até hoje. Eu preciso saber, quando nós vamos começar a falar também, da dívida dos comunistas com o povo ucraniano, com os cristãos, que foram também brutalmente assassinados. Se nós formos ver os números de mortes causados pelo comunismo ao redor do mundo, eles sobressaem muito ao nazismo. Números dados falam em 140 milhões de mortos. O holocausto da Ucrânia, que não é falado por nenhum tipo de mídia, ele matou as pessoas por inanição, pessoas por fome. Não foi por câmara de gás, foi por fome. Retirou-se da população a comida deles. Então, assim, acho que, como eu falei, não pode os assuntos parar apenas naquilo que é de interesse de uma certa corrente política. Se nós formos falar sobre dívida histórica, vamos falar sobre todas elas. Eu mesmo, eu não me vejo, eu não me vejo como uma pessoa que eu tenho que pagar uma dívida para alguém, porque eu não escravizei ninguém, eu não fiz nenhum mal a ninguém. E o que eu faço hoje é a minha consciência de que isso é errado, eu tenho que conservar isso na minha mente que é errado, não podemos apagar, é por isso ainda que eu me digo como conservador, porque eu conservo a história dos meus antepassados, o erro que eles cometeram, e hoje eu não pratico eles. E ensino aos meus sucessores aquilo que é errado. Então, como eu falei, dívida histórica, então vamos falar de um modo geral. E só finalizando, sobre o kit gay, realmente, aí nós temos a justiça, ela impondo o seu poder de censura nos meios de notícia. Eu estou aqui com a matéria de 27 de maio de 2011 da Veja, quem quiser ver, ela foi mudada para a Haddad, ela foi mudada agora para governo Dilma, kit gay será reformulado e lançado até o fim do ano. O que fala aqui na nota? Esta matéria, publicada em maio de 2011, foi atualizada no dia 13 de outubro de 2018 para inclusão do título da expressão governo Dilma. Então, realmente, o que a Isabeli falou, há realmente a determinação da justiça que mostra uma prévia censura à imprensa, novamente, à intromissão da imprensa para o regulamentar. eu queria concluir, aquela hora eu não consegui, me desculpe. Sobre o programa Escola de Semofobia, o que aconteceu à época? À época é que candidatos da bancada evangélica, fundamentalista e o candidato Jair Bolsonaro também estava, foram, fizeram o quê? Causaram uma histeria nacional, porque sabe-se que esse é um assunto muito caro às pessoas. Mexer com o preconceito das pessoas, preconceito no sentido daquilo que elas não conhecem, é muito caro às pessoas. E nessa histeria nacional, a presidenta, então, Dilma Rousseff, na tentativa de conter a histeria nacional, vetou o programa Escola Semofobia, o programa Escola Sem Homofobia, que fez com que, querendo ou não, o candidato Jair Bolsonaro transparecesse como o cara que vetou o que ele mesmo chamava de kit gay. Mas não foi isso. Ele ficou de ser revisado, sim, mas na realidade foi para conter a histeria nacional que se causou à época, porque mexer com o preconceito das pessoas é muito caro, é muito custoso. Gente, mas sabe o que eu percebo? A gente está falando muito desse assunto, agora, tem uma diferença, né? Ah, se aceita ou não se aceita? É homossexualidade, né? Não é homossexualidade? Homossexualidade. Homossexualidade que é o mais correto, né? Homossexualidade. 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 Você aceita o quê? Quem aceita o quê? Não, não, porque assim, a gente percebe aqui nos debates, vocês falaram, mas vocês pensam totalmente diferentes, entendeu? Aí é aquela coisa, uma coisa é a homossexualidade, outra coisa são as transexualidades, e essas duas coisas não necessariamente se confundem, né? Uma coisa é a orientação sexual, outra coisa é a identidade de gênero. Ou seja, Alessandro, o Bolsonaro, ele vai mudar algo, né, que está em andamento em relação aos direitos humanos? Até para a gente encerrar esse assunto e passar para outra falta, né, Renata? É, porque tem lá um monte de perguntas. É, é, é isso que a gente quer saber, porque fica esse flafô entre esses dois lados, Entendem? Ah, o Bolsonaro vai caçar homossexual, né? Não, não. Aí vocês falam que não. E aí a outra ela fala, não, mas ele vai tirar direitos, enfim, e aí? O que vai acontecer? Então, agora, eu gostaria que me apresentasse o que é que ele foi que disse que iria tirar direitos com relação ao homossexual. Bom, vamos partir, então. Mesmo porque não é a proposta dele a mudança da Constituição. Não se muda, exatamente. Então, a questão de direitos vai ser mantida na Constituição vigente do país. O David até mencionou o comunismo e muito do que se fala Vívia e Isabeli é que se o PT, o senso comum, né, diz, e a gente quer saber de vocês, ah, se o PT voltar ao governo, ele vai instalar o comunismo, vamos virar a Venezuela. Enfim, eu gostaria que vocês dissessem qual é o plano, os principais pontos do plano de governo do Fernando Haddad e também explicassem essa situação. Quer falar? Eu posso falar. Pode falar. Bom, para começar a conversa, o PT nunca, em tempo algum, jamais foi um partido comunista. Ele nunca teve, em tempo algum, é bom deixar claro, não é? Que nunca fomos comunistas. A gente nunca seguiu ao pé da risca o que é um governo comunista, entendimento do que seria um governo comunista. Nunca falamos em restringir mídia, em restringir a imprensa, em restringir os opositores, isso nunca foi falado, isso nunca existiu, o PT namorou durante um comecinho. Mas fala uma palavrinha lá, regulação, né, da mídia, uma palavrinha que está no meio ali. Calma, a gente vai chegar lá. O PT nunca foi um partido comunista, certo? Isso é preciso se dizer. A questão é que o PT defende os direitos sociais, o PT defende a justiça social, defende as liberdades individuais, o PT é um partido que prima tanto na questão social quanto na questão econômica em trazer todas as pessoas para a inclusão econômica, para a inclusão social. Somos um partido de inclusão, não somos um partido de exclusão, certo? Então, a questão... Porque o Bolsonaro, você acha que é um partido de exclusão? Acho, sim. em que sentido? Como em que sentido? Vocês, para começar, estão incitando violência. Quando? Estão incitando violência, Bolsonaro incita violência. Quando? Bolsonaro não levantou uma única proposta, uma única proposta séria sobre economia. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, certo? Então, vamos com calma. É que você me perguntou sobre PT comunista. Só um minutinho, deixa eu concluir o raciocínio. Você sabe com relação ao projeto de moradia social que o Paulo Teixeira do PT e o Zé... Posso concluir meu raciocínio? Então, mas concluir nesse sentido. Se você diz que fala... O PT nunca foi um partido comunista. Você sabe sobre esse projeto social? De inclusão, de serviço de moradia social para a família de baixa renda? Não, não estou sabendo. Então, na lei 6.342, de 2009, ela prevê que isso do PT, dois deputados do PT que estão lá é um projeto que está para ser votado. Onde vai ser pesquisado se na sua casa tiver um cômodo que não é usado. Não, não ri. Não ri. Realmente é de ri mesmo. Eu concordo. Para começar, a doutrina comunista nem isso fala. Eu concordo porque isso realmente é de ri. De ri do projeto. Não, não, do projeto. A pessoa pode porque o projeto existe esse projeto. O governo, você já viu o governo do PT defendendo isso? O governo, a instituição, o Lula, a Dilma. Mas pera, quem é? Essas pessoas são representantes do PT. Mas o Zé Partido também apresentam milhares de coisas. Vamos focar no debate? Desculpa, deixa eu complementar. Mas eu estou focando. Você disse que não é um governo comunista. Isso aqui é uma coisa comunista. Não, não, não. Gente, o seguinte, você não sabia nem que existia o comunismo não prega isso. Você já chegou a ler alguma coisa comunista? O Partido dos Trabalhadores possui, dentre eles, em seu estatuto, em suas estruturas, valores socialistas. Mas não tem como nós nos tornarmos de uma hora para outra, vamos dizer, um país socialista. Por quê? Porque somos um país capitalista. só que o povo já sentiu na pele a diferença entre um governo num país capitalista com valores socialistas com um governo capitalista numa sociedade capitalista. Que é a questão das políticas sociais. Gente, eu preciso defender a todo custo as políticas sociais. O que está em jogo na realidade são as políticas sociais. E quando eu falo políticas sociais, eu não estou falando só do programa Trans Cidadania do Fernando Haddad, que se mantém até hoje. Eu não estou falando só do Bolsa Família, vamos dizer assim. Eu estou falando também do Sistema Único de Saúde. Eu estou falando também do Sistema Único de Assistência Social. Sabe você, quando seu avô ou sua avó precisa de um remedinho, vai lá na farmácia do ladinho da sua casa e não tem que você pega gratuitamente? É disso que eu estou falando. Política Social também é isso. Sabe quando você saía e ia na farmácia do lado da sua casa que tinha o programa Farmácia Popular e que sua avó, sua mãe, seu tio, seu neto pegavam o remedinho ali gratuitamente e hoje não tem mais? É disso que eu estou falando, gente. Quando eu falo que o programa de governo do candidato Jair Bolsonaro que está se apresentando para nós é um programa autoritário, o que eu quero dizer na realidade? São as políticas do governo Temer de maneira piorada. É isso que eu quero dizer. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Com relação aos remédios que você disse, você então diz que no governo do PT esse remédio tinha lá. Sim. Faz 10 anos, Isabeli, que eu entro com mandado de segurança para conseguir remédio para os meus clientes. Faz 10 anos, faz 16 anos que o PT está aí e esse problema sempre existiu. A falta do remédio. É um medicamento específico? Não, não é um medicamento específico, não. É um medicamento que tem ali que deveria ter porque o PT diz que defende o social que deveria estar ali acessível e eu tenho que entrar com um processo para a pessoa conseguir. Na verdade, ele só vem em evidência quando, como eu falei, quando é voltado à ideologia. Realmente, eu vou concordar. Não, cita um exemplo voltado à ideologia. Cita um exemplo que você está falando. Agora eu vou fazer uma contextualização aqui para poder colocar. É uma ideologia de género. Não, não, não. Eu acho bem engraçado mesmo. Eu vou concordar com o que a Vivian falou que realmente o PT não é comunista. Ele é um partido socialista na sua base total. Desde 90, quando a criação do Foro de São Paulo, ele se tornou socialista bolivariano. Eles recriaram uma nova maneira do socialismo que tentou se reinventar. Já está aí, nós estamos vendo na forma empírica de que realmente, assim como as outras tentativas, não dá certo. Ele vem da sua estrutura, da sua premissa já é errada. Então, o que acontece? Então, concordo com isso, mas que o Brasil não vai virar uma Venezuela, porque aqui vai ser pior, porque a dimensão do país é maior. Então, não há comparativo. Não há como nós fazermos. Você acha que se o Haddad ganhar o Brasil vira uma Venezuela, é isso? É piorada. Não, a primeira coisa que vai acontecer, igual eu falei, as premissas do socialismo é a quebra do individual, do ser, da pessoa como individual. Se torna toda uma aglutinação. A pessoa, o empreendedorismo, ele morre, ele mata o empreendedorismo da pessoa. Espera aí, você acha mesmo que nos governos do PT isso aconteceu? Você jura mesmo? Você tem dados sobre isso? O que é que um empresário paga hoje? Meu querido, durante o governo do PT, nós tivemos uma explosão econômica nesse país. A qual custo? Uma explosão econômica. Qual custo? A qual custo? Nós temos aqui o lucro dos bancos. Por quê? Isso foi fictício. Mas lucro de banco não é só no Brasil. O lucro do banco, você vai ver que as maiores empresas internacionais são bancos. O que o governo do PT, ele fez? Não é no Brasil. Não, mas o que ela está dizendo é o seguinte, o PT levou a pessoa mais pobre o poder de consumo. Não, 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 não. Não só o poder pobre. Mas isso é verdade. O PT levou o poder de consumo. O cara está tendo que entregar o carro, não paga. A verdade, o PT não comprou em 48 parcelas. As empresas vendiam. A economia era ativa no governo do PT. Agora a economia não está ativa. As pessoas estão vendo esses dois anos depois do início desse golpe. Só que as pessoas não estão voltando lá atrás para ver o... Que pegou a coisa já feita. A Inhaca já pronta, né? A Inhaca já pronta. Então, no primeiro governo da finalização do primeiro governo da Dilma, a gente teve, na série histórica, 4,3% de desemprego. O melhor resultado histórico... E o final do governo dela? Como é que ficou? Foi com 4,3%? Quando você está numa comoção social, quando você começa a colocar, bombardear a sociedade com informação falsa, com medo generalizado, tira dinheiro, tira investimento, divulga que vai pôr, que vai tirar, que não vai, quando você causa o caos, minha querida, o sistema financeiro tira o dinheiro do mercado. As pessoas ficam inseguras, não compram mais, não giram a economia. É assim que funciona. E isso que foi? Esse caos foi a direita que fez. E um dos pilares do programa de governo que Haddad apresenta para nós é a questão de fazer a economia girar. Girar. Ele entende de que o povo é solução. O povo não é o problema. Mas o Bolsonaro é o problema. O trabalhador como problema. O trabalhador é um problema para o Bolsonaro. Sinta para mim qual é o problema. Ele já falou que vai tirar direitos trabalhistas. Vai diminuir a carga tributária. Vai diminuir a carga tributária. Você não concorda? Mas aonde vai acabar isso? Aonde? Aonde? Você que está me perguntando, você deve saber aonde é. Isso aqui é o plano no trabalhador. A gente já viu a reforma trabalhista. O que está fazendo? A terceirização está quebrando pessoas. Sim. Está tirando direitos sociais. Está tirando direito trabalhista das pessoas. O reflexo disso daqui a seis meses a gente vai ver o que vai acontecer. A única coisa que eu vi retirar até o momento foi contribuição sindical. No 13º salário é fake news, né, Renata? A gente está colocando a nossa pauta a gente fazer essa pergunta, né? Se o Bolsonaro vai acabar com o 13º. Isso foi o problema. Depois ele veio desmentindo que não iria. Não, não. Depois ele veio falando que não iria tirar. Como a Isabel falou o tema que você falou do Haddad eu ia perguntar se é através da tributação dos lucros porque o empresário como eu falei, né? Ele já paga aí uma gama de impostos, né? Ele trabalha 12 horas por dia até mais o empresário paga juros absurdos ao banco, né? Porque o BNDES que deveria ser utilizado para financiar o empresariado brasileiro está financiando obras no exterior e aí o que acontece? Chega no final do dia ele teve que vender um produto a 100 reais para poder lucrar 5 reais e o plano de governo do Haddad é ainda mais tributar esse lucro de 5 reais. Então é através disso daí que ele vai reativar a economia? Compreende também, Deiver. Compreende também a taxação dos grandes empresários das grandes fortunas das grandes fortunas enfim mas sobretudo o que eu quis dizer quando eu disse que o povo é solução o povo não é problema é a questão de aumentar o poder de compra da população a população não está consumindo e como você aumenta o poder de compra da população? Aí você colocou a questão da ideologia né? Demonizando a palavra ideologia nós vivemos sim numa sociedade do consumo todo mundo fala a gente vive numa sociedade do consumo não a gente vive numa sociedade em que a ideologia do consumo porque o povo continua subconsumindo entendeu? Eu por exemplo queria um carro zero e não tenho entendeu? Por que que uns pode ter tantos e outros ter menos? Então quando a gente fala que o povo é solução é aumentar o poder de compra fortalecendo o salário mínimo é... Mas eu pergunto gerando emprego com direitos com direitos sociais Você acha que tributando ainda mais o empresariado vai ser gerado mais empregos? Mas já se tributa o que se quer na realidade é implementar uma política mais justa e honesta para a população Não Não Então deixa eu te dar uma política mais justa e mais certa O que nós queremos é o seguinte é inverter a política que você tem hoje que é a desoneração a chamada bolsa empresário Imposto de exportação? Ah peraí só um minutinho o que nós temos hoje é a bolsa empresário O que nós vamos fazer? A bolsa trabalhador que é desonerar quem ganha até cinco salários mínimos Entendeu? É isso que o programa do Haddad traz É... É... Pra ficar de uma forma justa Quem tem mais vai pagar mais Quem tem menos paga menos E é importante que a sociedade entenda isso Se você hoje ganha ali seus dois mil reais e tem que pagar imposto de renda e quem ganha cinquenta mil reais paga o mesmo tanto que você você acha isso justo? Nada justo É melhor não É quem tem mais paga mais E quem tem menos paga menos Sobre o... Fechou Desculpa É... Ô Vila Você falou com direitos Viu Já que a gente tá falando de... Olha isso é muito importante É muito importante Já que a gente tá falando de economia né A gente tem que falar também de quem ajuda a colocar esse programa No ar que é o grupo Bom Pastor Gente Olha só Agora é a hora Agora é a hora do Merchan Sem brigas Sem brigas Agora é a hora do Merchan Não Ninguém tá brigando Tô defendendo ideias O grupo Bom Pastor Aí abraçando a causa Outubro Rosa Olha só Você pode ligar 0800 17 Você não tá vendo os minutos 0800 177 227 0800 177 227 É o telefone do grupo Bom Pastor Renata Infinitas Infinitos benefícios Pra quem é cliente Bom Pastor Tem desconto em todas as lojas do comércio Também sorteios semanais Exatamente Nos serviços de saúde Quantos descontos Quem é associado ao grupo Bom Pastor E também participa de tantas e tantas promoções Né Nani Que nós vivemos aí semanalmente E quem conta mais sobre o grupo Bom Pastor É O nosso amigo Geraldo Luiz Que hoje inclusive falou a educadora Falou o amigo Exatamente Hoje Geraldo Luiz E vai falar um pouquinho mais sobre o grupo Bom Pastor Nós sabemos que nos momentos mais difíceis da vida é onde o amparo precisa ser completo Só o plano de assistência funeral Bom Pastor pode oferecer essa tranquilidade Com sua ampla estrutura há mais de 37 anos o grupo Bom Pastor oferece todos os serviços que você necessita Uma solidez do atendimento que você conta antes, durante e depois com a certeza da seriedade em todos os momentos Grupo Bom Pastor Prevenir é preciso Viva Ah, daí ao Geraldo Luiz ao Ângelo ao Valquides também todos eles acreditando neste projeto então você não pode esquecer olha só todas as informações sobre o grupo Bom Pastor na nossa página na página do Bastidores e também grupobompastor.com.br porque olha só a gente está aqui num debate de ideias aí diferente cada um com a sua mas ó no caso da morte um dia ela vem pra todos nós aqui não tem diferença então Grupo Bom Pastor bom, vamos continuar nosso debate aqui queria fazer uma pergunta pro pessoal da direita que é outro estigma do Bolsonaro também a gente pincelou alguns pontos a gente já falou dessa questão de gays enfim agora sobre a ditadura militar a gente ouve muitos do outro lado de que se o Bolsonaro ganhar enfim vai colocar o exército pra comandar o país vai armar toda a população todo mundo vai ter acesso a arma enfim claro eu estou generalizando falando mais ou menos o que a gente vê nas redes sociais o que vocês dois tem a dizer sobre isso é possível isso acontecer num eventual governo do Bolsonaro? Então pra começar o acesso a arma não é assim né não é que todo mundo vai ter uma arma dentro de casa porque o Bolsonaro vai permitir que você tenha uma arma na sua casa eu acredito eu acho que uma pessoa de bem tem que ter sim uma arma dentro da sua casa não porque ela vai sair matando todo mundo mas o fato de ela ter uma arma dentro de casa vai inibir que o vagabundo entre dentro da sua casa se achando no direito porque ele não teve o mesmo a mesma a mesma opção que você de trabalhar de achar no direito de entrar dentro da sua casa e poder tirar o que é seu aliás Alessandra até tem uma a foto do seu perfil é você com uma uma doze uma doze aliás essa foto foi autorizada por ela é uma delícia vocês deveriam dar um tiro com uma doze que é uma delícia já fiz você já fez aula de tiro não quer dizer que eu tenho uma doze dentro de casa pelo amor de Deus mas Alessandra isso seria uma incitação ao armamento de maneira nenhuma ou foi no momento de lazer não é a mesma coisa que eu queria tirar a foto com um bolo de chocolate excitando a pessoa a ser obesa de maneira nenhuma não tem eu não posso mas segurar uma dessa vez em quando eu posso então não significa de maneira nenhuma que a partir do dia do dia 2 todo mundo vai poder ir ali no catálogo da Avon e da Natura e falar eu quero essa 38 aqui que eu vou ter essa 38 não é isso tem critérios para se ter uma arma e esses critérios hoje também o que a proposta do Bolsonaro é que principalmente as pessoas de propriedade agrícola tenham a posse que é diferente do porte a posse você pode ter a arma dentro da sua casa aí muita gente fala assim isso é uma incitação à violência isso vai fazer com que muitas mulheres morram hoje se o marido quiser dar uma paulada na cabeça da mulher e matar com um pedaço de pau com uma tijolada vai matar do mesmo jeito se tiver uma 38 dentro de casa o que precisa se mudar é o que eu falo é a base é a educação é o respeito enquanto se discute esse tipo de coisa de que porque ele está preocupado com a violência isso faz com que as pessoas se tirem o foco do que é o mais importante que é a educação é investir na educação um povo educado não vai importar se é a gente volta naquela mesma questão um povo educado vai respeitar a pessoa pelo que ela é independente se ela tem uma arma se ela é preta se ela é pobre se ela é LGBT mas nós temos um povo educado oi? nós temos um povo educado não, porque o governo não se interessa em ter um povo educado mas o seu candidato tem algum projeto pra isso? pra o que? pra tornar o povo mais educado já que você está dizendo que esse é a prévia de ter armas eu posso fazer uma pergunta não, eu sou vegana sou contra a morte contra matar coisas não apoio a questão das armas não mato não matarei não quero ter armas se for liberado não acho que isso é uma coisa eu quero ter segurança pública na rua efetiva eu não quero ter arma com o governo do PT você tinha melhorando as melhorias da democracia elas são palotinas você concorda? não dá pra você pegar uma situação e querer mudar ela do dia pra noite não, mas o PT teve 16 anos pra mudar isso esse PT teve 14 gente, eu acho dois anos de diferença o Brasil quando o PT pegou era muito diferente do Brasil que o PT entregou eu concordo gente, eu acho que a questão das armas deixa eu dar um empolgamento pessoal eu fui casada durante pouco tempo o meu marido quase me matou duas vezes com toda certeza se ele tivesse uma arma dentro de casa ou a possibilidade de ter ele me mataria nós estamos falando disso de final da década quando a gente estudou junto, Nani? 98, ó 98, somos velhas não, somos novinhos 98 sabe o que aconteceu com esse meu ex-marido? absolutamente nada agora se alguma coisa similar ao que aconteceu comigo ou perto disso se ela for numa delegacia ela tem pelo menos uma lei que garante proteção a ela e eu posso te falar que não vale de nada ela continua morrendo do mesmo jeito mas ela precisa ser aprimorada isso é parte da democracia ela precisa ser aplicada e não é dar uma arma como ela deve ser aplicada não é dar uma arma para ele ou dar uma arma para dar na minha mão uma arma que eu não vou usar por isso que eu digo que o que precisa é educação é educação do cobro então o projeto do seu representante aqui você está representando o cobro dele do Bolsonaro posso complementar vamos voltar só para a pergunta só um minutinho é que eu queria fazer uma pergunta para a Alessandra também eu tipo assim lógico que eu sou contra a revogação do estatuto do armamento e tal por questões políticas por questões humanistas e eu não defendo o uso de armas e tal mas enfim eu acho que esse deve ser um debate nacional eu acho que deve acontecer uma maior abertura já se a população gira em torno disso e quer debater isso e quer discutir essa questão do armamento que se debata por quê? porque na democracia é assim a gente pode incentivar querendo ou não certos debates e debates assim o problema mora quando tipo assim um programa de nação quando é apresentado o debate gira só em torno das armas só em torno dos armamentos mas peraí tem outras coisas você tocou na questão da educação eu vi aqui umas propostas do Bolsonaro estimular o ensino do empreendedorismo em todos os cursos de educação e eu não vejo outra coisa tá certo eu acho que tá legal e tal mas tem um viés o que tá por trás disso a gente tem que pensar no cidadão e na cidadã nas famílias por exemplo que estimulada por essa questão do empreendedorismo como saída pra crise e tal que estão lá com seus carrinhos de cachorro quente na frente das suas casas a gente vê muito isso inclusive agora nesse período de crise só que o que a gente tem que se perguntar é o seguinte se essa mesma pessoa que tem um carrinho de cachorro quente na frente da casa dela ali lutando dia a dia sem saber se vai lucrar ou se vai ter prejuízo naquele dia se ela pudesse escolher entre ter o carrinho de cachorro quente na frente da casa dela a ter uma um emprego com a carteira assinada com todos os direitos que a CLT previa anteriormente a reforma trabalhista você acha que ela ia escolher o que pra vida dela eu acho que essa pessoa que tá com o carrinho ali todo dia na frente da casa dela ela tá querendo sobreviver eu acho que ela gostaria muito mais de ter o carrinho de cachorro quente dela lá podendo empregar uma pessoa podendo dar emprego a uma pessoa ser dona do nariz dela e podendo dar emprego a uma pessoa trabalhar dignamente ali com ela não necessariamente que ela precisa ter um emprego com carteira assinada ela precisa sim ter o estímulo da economia pra que ela seja inclusive dona porque tem um carrinho de cachorro quente qual é o problema em se ter isso e ser dono do seu nariz agora não, nenhum problema nenhum problema ele coloca direitos trabalhistas garantidos e não a geração e não a geração de trabalho aí eu como advogada vou falar pra você aí ele coloca uma pessoa pra trabalhar lá 30 dias né se ele não faz um contrato de trabalho direitinho se ele não paga imposto que daí esse 30 dias vira pra ele um salário se ele vai pagar um salário vira o dobro pra ele ter um funcionário lá dentro e aí vai o sindicato e vai proibir como aconteceu porque eu já fui bancária e o sindicato você vem falar dos direitos trabalhistas o sindicato chega lá na porta do banco e proíbe você o funcionário de entrar porque estão em greve aí o banco te faz isso é eu tô citando o banco mas isso é empresa quando entra o sindicato pra defender os seus direitos trabalhistas aí vem o banco e fala aquele que não entrar vai ser mandado embora e aí você é mandado embora e o sindicato faz o que pra você? eu acho que a luta sindical qual é o direito trabalhista que o sindicato vai te dar lá um outro emprego ou não? eu acho que a luta sindical é uma luta justa é uma luta justa é uma luta digna e se você quer saber e o que é que o sindicato faz pro trabalhador? se você quer me dá um exemplo nessa nova reforma trabalhista por exemplo aonde o negociado ele está acima do legislado deixa eu só falar uma coisa eu acho que você tá achando muita graça uma coisa séria me dá um exemplo o que é que o sindicato faz pelo trabalhador e você não pode regular o que eu estou percebendo sobre a situação mas então me dá um exemplo cadê a minha liberdade de expressão? a sua liberdade de expressão tem que vir com uma justificativa e você não me dá justificativa e só rir é uma coisa séria entendeu? porque nós estamos aqui defendendo o trabalhador a garantia dos direitos ter um carrinho de cachorro quente ter um negócio ok mas garantido que ele não vai passar necessidade se precisar se faltar algum se tiver algum problema nesse negócio dele ele não tem garantia nenhuma nós estamos favoráveis ao trabalhador nunca nunca em tempo algum no programa nunca nunca em tempo algum você leu inclusive você pode abrir o programa aí do Haddad você vai ver que não tem em nenhum momento a gente tá falando que a gente tá só privilegiando o trabalhador a gente quer o movimento da economia isso sempre aconteceu estímulo a economia das micro e pequenas empresas isso sempre aconteceu no governo do PT David eu queria só contribuir na situação do do trabalhador né novamente se fala né puxa pro lado do sindicato é o que a pessoa ela quer ela quer o emprego ela quer o emprego mas novamente eu falo o indivíduo cada um tem a sua necessidade muitas vezes aquela pessoa que tá ali né com buscando uma renda extra ela quer realmente fazer o seu negócio crescer ela quer transformar a sua vida a vida da sua família e dar novas condições pra pra família dele outros não outros já são pessoas que já não são tão proativas né são aquela pessoa que não que ela prefere ficar numa numa fábrica numa linha de produção que ela já já tem aquela aquela rentabilidade fixa todo mês mas o que nós não podemos deixar de citar que se você perguntar pra qualquer um deles o que que você prefere né que o estado dite a regra que você vai seguir ou ele dite a regra que ele quer pra vida dele você vai ver que a maioria das pessoas vão falar que eles preferem seguir o rumo deles né não ficar sendo regulamentado pelo estado não ficar trabalhando metade do ano pra pagar imposto tá não ficar tendo igual falei novamente uma carga tributária exorbitante com certeza se nós pegarmos hoje fomos nas associações comerciais da cidade mostrarmos o plano de governo dos dois presidenciáveis os especialistas são aquelas pessoas que estão no comércio né que estão gerando riqueza pro país eles vão optar por aquela que vai dar mais liberdade tá voltando pra pergunta que eu acho muito importante é do regime militar inclusive você trouxe uma reportagem aí é eu vou abordar aqui o assunto que eu acho que uma das maiores vitórias né da esquerda né que nós temos aí no nosso país após aí a a queda da monarquia é o trabalho em cima do regime militar que a Nani falou muito bom né muito bem é um regime militar o que aconteceu né embasado aí em Gransk na escola de Frankfurt a a esquerda no passar do tempo né até a nova constituinte eles conseguiram mudar a a trajetória aí do que foi o regime militar brasileiro né todos falando que era uma ditadura né o que compreende uma ditadura uma ditadura você não concorda você acha que não foi uma ditadura jamais 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 mas pessoas morreram David sim pessoas morreram muitas dos dois lados pessoas morreram né vamos citar algumas mortes aqui eu vou falar dos dois dos dois lados houveram baixas por exemplo no atentado ao aeroporto de Guararapes no Recife a bomba no quartel general do exército em São Paulo em 68 os fatos históricos né isso aí o que acontece João Goulart quando ele tentou chamar a revelia do congresso ele tentou chamar as reformas de base né o que aconteceu a população não foi os militares foi a população que foi as ruas né eu vou falar aqui quais foram os movimentos sociais né foram mais de 100 entidades da sociedade civil entre elas associações religiosas cívicas anticomunistas e femininas todos coordenados pela união cívica feminina né que onde em 19 de março de 64 realizaram em São Paulo a marcha da família com Deus pela liberdade essa marcha reuniu 500 mil pessoas que foi até a matéria né que eu trouxe aqui do Jornal do Brasil ela foi na verdade houve o apoio maciço de toda a mídia se essa marcha fosse hoje a Isabeli poderia participar? com certeza não houve distinção foi pela liberdade né a marcha teve teve um viés anticomunista pela liberdade se tem uma coisa até que eu concordo com o Deiver digamos assim é a questão da chamada ditadura militar eu não chamo ditadura militar não é importante que se diga ditadura civil militar porque além dos militares setores da sociedade civil também apoiaram a ditadura e as mortes que aconteceram nessa ditadura entendeu mas que setor é esse né se a gente falar são as camadas populares eu acho que não né então nesse sentido enfim tocando nesse assunto eu acho bem bem delicado e bem complexo assim uma das coisas também que jamais me posicionaria ou me faria olhar para o candidato Jair Bolsonaro com sei lá com mais com mais empatia digamos é o fato de que um dos seus depoimentos ele claramente disse que quem procura osso quem gosta de osso quem gosta de osso é cachorro e ele disse isso das famílias que estão procurando os corpos as ossadas e os corpos da de seus parentes você tem a fonte dessa fala tem o vídeo que da ditadura militar porque voltando aqui a minha a minha visão o que acontece uma ditadura militar assim como acontece em Cuba na Coreia do Norte que é apoiada pelo PT isso ambas apoiadas pelo PT inclusive você é impedido de sair do país não é o PT não apoia Cuba que é uma ditadura Venezuela também não a história de Cuba é muito diferente da história da Venezuela e é muito diferente da história do Brasil tudo que vocês estão misturando estou deixando para ver onde é que vocês vão parar estou esperando só para ver a mistura que vocês estão fazendo em relação à história você continua não dando o que você está falando é que as histórias são as mesmas as histórias não são as mesmas continua o que eu estou dizendo é que o PT apoia a ditadura vamos ver onde ele vai parar com essa argumentação o programa vai até as 10 hoje vocês tinham compromisso vamos ver porque vão parar já estou avisando até porque daqui a pouco gente eles vão fazer perguntas entre eles mas eu tenho mais uma pergunta para fazer para a Vivian e para a Isabeli mas depois o David conclui um minutinho aqui então o que acontece no dia 19 de março de 64 houve essa grande manifestação com o apoio de toda a grande mídia toda a grande mídia então houve realmente na época eles chamaram do maior movimento social já ocorrido no Brasil e aí culminou no dia 31 de março o general Mourão Filho comandante da 4ª Região Militar e da 4ª Divisão de Infantaria deslocou todas as suas tropas para depor o presidente João Goulart que daí fugiu primeiramente para Brasília depois foi até o Rio Grande do Sul para junto com o Brizola com o seu cunhado Brizola tentar formar um movimento de resistência e aí não não foi possível até então não tinham ocorrido nenhum tipo de confronto nenhum tipo de baixa a partir do momento que o João Goulart ele se exila no Uruguai aí os comunistas à época eles iniciaram a operação de terror deles que foi aí através do assassinato indiscriminado de policiais de civis chegou a um momento onde houveram 120 mortos entre policiais federais civis e pessoas da sociedade e o que aconteceu diante desse cenário da incapacidade das forças policiais de conter a escalada da violência promovida por esses movimentos foi aonde o exército ele decretou o AI-5 pela qual foi a intervenção do exército com o uso da força pra conter você é favorável ao decreto AI-5 então para a contenção da força dentro daquele contexto político você não combate a violência com pomba com pombinha branca com abraço de lagoa na lagoa você combate a violência com o que? o bandido o terrorista ele só respeita aquilo que é mais forte que ele depois até se tiver um momento eu vou tratar mais sobre isso então através disso da situação do exército que nós vimos daí a diminuição da escalada da violência e dos atentados e aí o que acontece então só pra falar porque é o regime militar e não uma ditadura como eu falei as pessoas eram livres pra sair do país ao momento que eles quisessem e voltavam ao momento que eles quisessem a não ser aqueles que estavam exilados que faziam parte do movimento do João Goulart e na história da humanidade não houve um regime uma situação de ditadura militar que foi deposta sem nenhum tiro então ou seja todas as ditaduras militares tiveram que ser depostas à força no Brasil o governo que até o momento era exercido por militares ele abriu mão e deixou que fossem realizadas as diretas novamente pela solicitação das pessoas novamente a população foi à rua do mesmo jeito que em 64 pediram a intervenção militar pediram a providência do exército pra proteger a nação depois nas diretas já a sociedade voltou às ruas pedindo daí o direito do voto então por isso que eu afirmo com todas as letras que o Brasil nessa parte de 64 até a constituição de 88 nós vivemos um regime não uma ditadura e se nós formos ver a questão dos mortos se você contabilizar só o pouco tempo que o Maduro está lá na Venezuela vocês vão ver que ele já matou mais pessoas do que em todos esses vamos dizer assim 10 anos foram 10 anos mais conflituosos aí do regime militar o Maduro já matou mais opositores do que o próprio regime do Brasil a única justificativa que você disse embora seja a mesma coisa a gente chamar de regime ou de ditadura são governos autocráticos ok a única justificativa que você dá aí é que se podia entrar e sair do país a mídia não tinha liberdade havia censura isso é um claro indício de ditadura de autocracia sim os direitos civis foram todos cassados não havia liberdade pra nada nesse país isso que você está falando de poder entrar e sair isso é uma falácia não era não tinha essa liberdade os direitos civis foram cassados as pessoas eram perseguidas a imprensa era limitada o estado intervia com muito vigor nas questões econômicas principalmente nas questões relacionadas às produções a economia de estado o que o estado produzia não era não tinha essa liberdade não não era desse jeito não falar que o período democrático era simplesmente uma defesa que foi feita uma defesa militar que foi feita isso é uma grande mentira não tem livro qual a fonte sauzana olavo de carvalho provavelmente meu avô veio fugido da itália chegou no brasil foi submetido ao regime de escravidão nas lavouras ele viveu todo o período militar nunca foi cerceado na sua liberdade morou onde mesmo morou em Bauru depois na cidade de Mauá nós estamos falando de acontecimentos que naquela época porque era interior esse tipo de perseguição o grosso da ditadura aconteceu o grosso mas você não falou que é Bauru não Bauru depois mudou Mauá periferia de São Paulo correto ok periferia de São Paulo não é hoje a gente tem uma aproximação naquela época não era dessa forma a gente tem um eixo Rio-São Paulo muito forte de perseguição de incidência do regime militar então você vir falar que foi brando ah que não foi bem assim mentira foi autocracia todas as grandes intelectualidades desse país defendem isso e eu posso fazer uma lista enorme pra você se você quiser mando com toda a referência bibliográfica que você quiser eu não preciso toda a intelectualidade nacional eu tenho testemunho próprio toda testemunho próprio nós estamos falando de você o seu olhar que é limitado nós estamos falando de um olhar generalizado pra tudo pra os acontecimentos pra dados pra documentos e isso meu querido não é o seu por diversos por diversos historiadores sociólogos antropólogos qual que é a sua fonte eu posso citar um monte pra você por favor uma a professora Lilian Schwartz que é uma das maiores defensoras você conhece qual a idade dela quando ela nasceu mas o que isso importa ela é a maior intelectual viva brasileira eu acabei de falar no início da minha explanação eu falei que a maior conquista do movimento marxista foi inventar a história agora porque ela tem 80 ou 50 anos isso vai fazer alguma diferença ela é a maior historiadora brasileira você consegue compreender isso deixa eu fazer uma ressalva você falou de dados você falou de dados com relação a você disse que foi uma época violenta e que morria muita gente morria mais gente naquela época por causa da ditadura ou hoje porque hoje tá assim a criminalidade tá lá em cima morre-se mais naquela época a criminalidade é uma coisa o regime militar é outra bem diferente nós estamos falando de coisas completamente diferentes mas eu fiz uma pergunta você morria-se mais naquela época são coisas completamente porque a coisa hoje corre frouxa totalmente e não se tem uma lei que seja você não acha mais tranquilo a gente defender isso num regime democrático em que as pessoas possam optar e não que venha uma legislação de cima um governo autocrático como o seu candidato propõe ou melhor que o seu vice propõe então meu candidato realmente propõe isso agora eu queria entender como é que o seu candidato porque negando realmente a existência da ditadura não, mas ninguém nega ninguém nega ela existiu vocês acabaram de dizer que não foi bem assim mas não da forma como vocês pregam vocês quem? o PT? não, não é só o PT você pega a bibliografia internacional de autores de universidades muito importantes autores muito relevantes no cenário internacional que estudam um dos maiores departamentos de história do Brasil de conhecimento social de ciências sociais o Brasil está nos Estados Unidos e não tem um único um único intelectual ali que é capaz de dizer o que vocês estão dizendo o que? de que foi brando de que não foi uma ditadura de que não foi uma autocracia em relação em relação em relação a outras ditaduras ele quer ele chamar como sendo um regime uma coisa mais branca só que regime é o tipo regime ditatorial regime democrático é a mesma coisa são todas autocracias são formas diferentes de existência do poder autoritário mas são todas autocracias quantas mudanças de presidente houveram no regime militar quantas mudanças de governante houve na ditadura de Cuba olha a Síria a Síria está respondendo aqui quantos mortos houve na revolução cubana não é isso que eu quero vamos focar o debate no Brasil porque você está divagando demais no plano internacional não, não, não você está divagando para o plano internacional e nós estamos aqui debatendo história ou nós estamos debatendo o plano para o país no futuro que tipo de visão que a gente quer para o Brasil o que os seus autores falam sobre as demais ditaduras então o que eles falam sobre as demais ditaduras a mesma coisa não, mas o que vocês não estão entendendo é que são questões diferentes são contextos histórias diferentes querer dizer que é a mesma coisa não mas são autocracias são autocracias eu só vou fazer uma última pergunta a vocês e depois o socialismo ele é que regime político o PT o PT não é no segundo bloco que a gente se não a gente vai ficar até 11 e meia-noite aqui mas rapidamente como a Nani fez a pergunta sobre o militarismo enfim possibilidade de intervenção militar armamento ao pessoal aqui da direita eu pergunto a vocês o seguinte está no plano de governo do Haddad a reforma do sistema de justiça e também regulação democrática diz assim regulação democrática dos meios de comunicação não soa como uma interferência do governo no judiciário e aí um controle da imprensa da nossa liberdade de imprensa seguinte referente a comunicação em específico é o seguinte é desculpe a proposta do Bolsonaro é a seguinte a não intervir em nada total liberdade só que no discurso de liberdade de expressão só que se a liberdade de expressão foi restrita ela cai em discurso de ódio e isso não pode né embora as pessoas ainda não tenham o conhecimento adequado ou a consciência adequada de que a minha liberdade de expressão termina quando começa o discurso de ódio entendeu então nesse sentido e uma forma também de enfrentar os grandes monopólios da comunicação concentrar a comunicação em poucas famílias como acontece hoje no Brasil que foi um erro dos governos petistas também de não ter feito e que pretende querendo ou não amenizar esses monopólios é nesse sentido que sim que a DAD apresenta uma regulação uma proposta um novo marco regulatório da comunicação social eletrônica exatamente que é a previsão objetivo de evitar monopólios e oligopólios que é o que acontece políticos com rádios políticos com televisão e manipulando isso para obviamente ao seu bel prazer durante o período eleitoral enfim para esse tipo de coisa objetivo evitar os monopólios e impedir que beneficiários de concessões públicas e controladores das novas mídias restringam o pluralismo e a diversidade também propõe que a regulação seja feita por um órgão com composição plural e supervisão da sociedade que era ainda o fortalecimento da empresa Brasil de comunicação que é a EBC e das rádios e TVs comunitárias o que ele está querendo não é restringir direitos de mídia isso aqui não está sendo falado ele está dizendo que vamos abrir o sistema de comunicação abrir as possibilidades para que outras pessoas tenham acesso a serem reprodutoras de conteúdo com o aval do estado desde que como ele fala aqui um órgão de composição plural de supervisão da sociedade e a reforma de justiça seria por exemplo acabar com a Lava Jato vamos com calma Lava Jato nem tem no programa não está falando não fala especificamente do Lava Jato mas quando se fala em reforma do sistema de justiça precisamos abrir a caixa de Pandora que é a justiça brasileira isso é fato e nisso você há de convir que tem muita coisa que nós não sabemos sobre não temos dados estatísticos sobre a justiça brasileira isso nós você é advogada você sabe muito bem disso fizemos sacudar de direito não temos tem muita coisa que nós não sabemos mas vocês estão remetendo isso no caso por exemplo questionando a justiça a prisão do Lula não de maneira nenhuma não não eu estou falando como uma pessoa que estudou direito eu não sou advogada mas estudei direito e a gente sabe que o judiciário é uma caixa preta o judiciário não tem fiscalização o legislativo o executivo tem fiscalização pública tem transparência e a transparência que é exercida pelo poder judiciário é mínima é mínima perto dos demais poderes então o que se defende aqui é justamente que a sociedade possa estar mais presente na condução do dinheiro público empregue no sistema de justiça e também na condução que é dada não vou dizer nos julgamentos mas que seja uma abertura que se tenha estatísticas sobre o poder judiciário o que não se pode ter na realidade são dois pesos e duas medidas o que é que não está claro o que é que no judiciário não está claro nós temos que transparência no judiciário hoje eu acho que nenhuma por que não hoje você consulta um processo digital você olha você pode ver consultar o processo ok mas nós não temos em relação ao trabalho dos juízes isso nós não temos as linhas de condução dos juízes a gente não tem nada mas como assim o juiz tem que justificar para a população qual é a linha de o seu prefeito ou seu vereador não tem que justificar ele é um ente público ele tem que justificar o que? a linha de condução que ele está levando aqueles processos o trabalho dele a transparência do trabalho dele tem que ficar clara como é que ele está julgando tá então você está levando isso sim ao julgamento do Lula não 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 necessariamente é isso que eu quero que eu quero entender então de Lava Jato por exemplo do Lula também afinal de contas é um processo não é? sim é um processo que tem 160 páginas só de provas contra ele quais provas? provas materiais? provas materiais então vamos já convido a doutora para lermos na próxima semana o processo juntas lemos a sentença do Moro e vamos podemos voltar aqui depois das eleições para falar sobre o processo sobre as provas efetivamente materiais desse processo o que se presente você deve ter lido o processo do Lula leu então nós podemos sentar revisar esse processo do Lula e encontrar as provas materiais todos os erros processuais que são vários erros processuais que inclusive já está sendo investigado já estão observando esses erros levantando esses erros que tem de diversas naturezas podemos fazer isso e podemos voltar aqui e debater esse processo do Lula se vocês assim permitirem depois das eleições que é muito mais calma depois das eleições porque na próxima terça nós vamos trazer aqui defensores de Márcio França e de João Dória pois é tem disputa para o governo do estado viu gente a gente só fala de presidenciaga mas né exatamente vamos ter que votar também mas antes a gente vai continuar já esse debate a gente tem que falar também eles vão fazer perguntas entre eles daqui a pouquinho mas antes vamos falar claro de Medical que também é parceira deste programa Medical que conseguiu recentemente uma recertificação que comprova a idoneidade a qualidade o zelo com o paciente porque olha só saúde pública no Brasil a gente vai falar de saúde daqui a pouco não está fácil não está fácil e a saúde privada como é o caso do plano de saúde medical precisa como já faz garantir a qualidade nos seus serviços e a recertificação ISO 9001 com a versão atualizada 2015 foi conquistada há pouquíssimo tempo e você que é cliente medical deve ter orgulho disso e se você ainda não é cliente medical corre lá busque informações seja um cliente medical e saiba mais informações agora sobre a Medical o que é importante para você trabalhar se divertir descansar sorrir viajar a gente também acha tudo isso o máximo mas você já parou para pensar que o importante mesmo é ter saúde sim porque sem saúde você não viaja não sorri não descansa não se diverte e nem trabalha então na hora de decidir o que é importante para você pense na única coisa que é importante para todas as outras coisas medical porque o importante é ter saúde muito bem já voltamos 9 horas e 34 minutos muito obrigada a toda a equipe medical a todos os colaboradores por este belo trabalho então realizado em Limeira bom vamos começar aí a parte de perguntas entre partes né entre os da direita né aqui Alessandra e Deiver e os da as da esquerda Isabeli e vivem aí representando o candidato Haddad e do outro lado então os representantes do candidato Jair Bolsonaro quem começa quem vai fazer a primeira pergunta vamos lá não é debate isso aqui da Globo não a gente não tem regra quem vai fazer posso fazer pode fazer Alessandra para quem vai sua pergunta não eu gostaria que as duas respondem sempre tem muito ataque com relação ao Bolsonaro a forma dele se expressar as ideias dele né então eu queria saber como é que o PT ou como é os defensores do PT classificam a capacidade do Haddad para governar hoje que perdeu a reeleição para o Dória que teve a menor popularidade que no estado de São Paulo quando foi prefeito e como é que uma pessoa que responde por 32 processos inclusive de improbidade administrativa pode ter capacidade para governar um país como é que vocês enxergam isso bom vamos lá Haddad fez 33 creches 15 e-mails colocando aí 7.400 vagas na educação infantil Haddad fez 13.799 novas vagas na educação infantil convertir na rede conveniada 32 polos da Universidade Aberta do Brasil 4 centros de educação em direitos humanos 8 telecentros 16 postos de educação ambiental em relação à saúde 10 10 postos do Rede Hora Certa sendo 6 fixas e 4 móveis 4 unidades básicas de saúde um monte de coisa 3 hospitais foram readequados 2 CAPs de álcool e drogas criou unidade de pronto atendimento criou 326 quilômetros de faixa de ônibus bilhete único mensal semanal diário pontilhão viaduto central de monitoramento de semáforos criou habitação 2.404 unidades habitacionais o perfeito rouba mas faz roubou o que? meu Deus está aprovado alguma coisa? não não está aprovado alguma coisa? eu acho interessante esse argumento do PT ele tem 32 está aprovado alguma coisa? você é advogado e você sabe que a gente só pode acusar alguém quando há trânsito em julgado a gente pode acusar alguém quando tem trânsito em julgado você pode acusar alguém a partir do momento que tem fatos para ser acusado depois do trânsito em julgado ele já é condenado ele tem trânsito em julgado tem trânsito em julgado os processos estão correndo trânsito teve julgamento 32 processos por improbidade demonstrativa é o roubo a mais faz o perfeito a mais faz enquanto não tiver batida do martelo minha querida não, não foi roubo a mais faz daí veio o PT dizer que não tinha prova aí veio o pessoal do PT igual do Lula que não tem Ministério Público então provar assim como fez com o Lula que vocês continuam falando que não tem prova teve trânsito em julgado a garantia constitucional a garantia constitucional pessoal que está assistindo a garantia constitucional é de que só é criminoso quem passou por trânsito em julgado se não tem trânsito em julgado condenação exatamente que não tem mais recorrência nós estamos falando ele fez aquilo que ninguém mais vai ter poder de recorrer enquanto ele não teve trânsito em julgado tudo pode ser tudo pode voltar atrás você é advogado então a partir do momento que ele se eleger então se esses 32 ele for condenado tudo bem ele está condenado não, mas eu também tenho processos do que? fala pra mim de improbidade administrativa de roubar vamos lá elencando 32 vamos lá elencando os 32 põe no TJ você sabe fazer consulta de processo minha querida entra no TJ você sabe fazer consulta de processo você precisa convir comigo que a partir do momento que houver trânsito em julgado a partir do momento que houver trânsito em julgado nada mais pode ser revisto você fez uma faculdade de direito se houver trânsito em julgado a gente conversa até lá a gente conversa quando tem trânsito em julgado você fez uma faculdade de direito me responde uma coisa não foge da pergunta você fez uma faculdade de direito o seu candidato fez vamos falar sobre tudo o perfeito rouba mais faz o partido do seu candidato deixa eu fazer a pergunta em todos os escândalos vai dar a beleza mas ela não me respondeu ela não está entendendo você está fugindo da pergunta deixa eu fazer a pergunta não estou fugindo da pergunta você tem que entender que a partir do momento em que não houve trânsito julgado não temos ninguém acerto uma das coisas que assola este país eu não só fiz como eu advogo então deixa eu te perguntar se uma pessoa te procurar e falar o meu vizinho me roubou você vai falar assim eu só entro com o processo se você realmente provar ou você com uma uma pessoa que leva o direito a outra vai entrar eu não advogo mas me responde isso você só vai achar que aquela pessoa tem direito a ir à justiça porque acha que tem um direito é legítimo mas você acusar você acusar e querer dizer que isso aqui é ponto final ah ele tem 32 processos ele não tem 32 julgamentos quantos julgamentos ele teve contra ele esses julgamentos podem acontecer na hora que ele for presidente e aí ou podem não acontecer ah mas aí ou podem não acontecer então podem não acontecer eu acho que uma das coisas que assola o país não só nesse momento mas que vem não é de hoje é essa questão do denuncismo entendeu a gente pegar uma pessoa que é denunciada e como a Alessandra falou é justo isso você pode denunciar sim desde que haja provas e condenada depois do trânsito em julgado só que o que acontece nesse país uma pessoa é denunciada qualquer um pode denunciar qualquer um por aquilo que quiser entendeu isso em qualquer área isso não é só na área política em qualquer área o problema mora em que quando a gente pega uma denúncia ou várias denúncias e colocam sobre uma pessoa é colocando como se ela já fosse culpada e como se ela fosse condenada e isso já já destruiu carreiras de pessoas honestas de pessoas decentes é pais de família é associados por exemplo questão de de pedofilia que se matou que destruiu uma família toda e depois sim no final do julgamento se descobriu que aquilo não era verdade e se for o contrário e se nesse caso for o contrário se comprovar se comprovar sim não está correto mas a questão é o estrago que fez antes de ter se comprovado entendeu não que deve denunciar sim eu estou continuando legitimando a gente em dois processos Bolsonaro pode ser impedido de assumir a presidência eleito está aí está no jornal a gente tem várias informações aqui com relação a denúncia de que ele era racista isso já não existe mais estou lendo os títulos aqui para você para te situar para você ver como o seu denuncismo cai num senso comum tem processo dos dois lados quantos processos que você está dizendo com relação ao racismo eu não quero debater processo com você porque não está transitando em julgado eu não quero debater eu não tenho argumento eu tenho argumento o meu argumento é o nosso candidato fez o seu candidato fez o que? essa é a minha pergunta para vocês o candidato de vocês fez o que? agora essa é a pergunta da Lívia o que o candidato de vocês fez? eu não concluí eu não concluí com relação a pergunta dela é o que o meu candidato fez fez em 30 anos sim aí a gente volta naquele mesmo assunto de que o brasileiro tem que se contentar com um governo que rouba escancaradamente rouba ninguém defende isso como não? ninguém defende isso você está tratando de acusações de um processo que está aberto e não finalizado me apresenta processo finalizado aí a gente conversa sobre isso aí sim a gente pode falar se o processo for finalizado contra o seu também isso é denuncismo fala pra mim qual? não interessa qual vamos falar o que o seu candidato fez o que o seu candidato fez é a mesma coisa que eu falar pra você nós estamos falando de base o que o meu candidato fez eu já elenquei eu posso elencar pra você um montão de coisas que o PT fez no governo agora eu quero saber o que o seu candidato fez o que o seu candidato fez em 27 anos como deputado antes da resposta aqui deixa eu só corrigir uma fake news aqui ao vivo denuncio as acusações que caem sobre o Bolsonaro os dois processos que ele que tramitam contra ele um é com apologia ao estupro e o outro é por injúria ambos com relação a deputada Maria do Rosário né passando um trator aí em cima da imunidade parlamentar mas tudo bem na lei da ficha limpa mesmo ele condenado em qualquer um dos dois casos ele não se enquadra então ele vai poder tomar ele vai tomar posse normalmente então só corrigindo aí a notícia que você leu denuncia acho que o seu candidato deve ter também alguma forma de denunciar aqui você leu uma notícia você não falou a fonte eu só tô corrigindo a notícia tá no formato e só complementando o denuncismo que a Isabel falou o que exatamente o seu candidato fez em 27 anos de governo eu já apresentei posso continuar lendo a lista aqui toda posso ler do PT inclusive podemos falar sobre outros assuntos mas o nosso candidato fez o nosso partido no governo fez um monte de coisa um monte de coisa de melhorias populares o que você define como faliu para isso? como? isso como? hoje a economia como é que tá? fala pra mim tá interessante pra você? do jeito que tá? você que tá acusando não, não eu tô fazendo como a economia estava durante o período que o PT estava no poder maravilhosa poder de compra maravilhoso e você acha que isso mesmo quando as pessoas do nada do nada deu dois minutos um ano a coisa mudou completamente de figura você acha que isso é desse jeito mesmo? sim o que? eu não entendi a pergunta assim desse jeito o que? no final do primeiro ano do governo Dilma era tudo uma beleza no final do governo Dilma agora a Dilma nem terminou a Dilma nem terminou o final nem finalizou tiraram ela nunca teve isso na história do país 4,3% de desemprego isso no final do governo do Lula não, no primeiro governo nós estamos falando do governo do Lula no final do primeiro governo Dilma 4,3% por favor pesquisem debandou depois no segundo mandato no segundo mandato óbvio porque teve já começou com questionamento das urnas questionamento da eleição e caos social e o que que vai dar? vai dar nisso a economia não foi o PT que fez o caos social foi a direita há dois anos antes estava tudo maravilhoso não estava? não sei aonde estava tudo maravilhoso sim estava você quer que eu olheia? estava maquiado maquiado? maquiado fizeram de uma forma a economia onde fizeram com que investidores acreditassem naquela economia e investissem de uma forma você acha mesmo que investidores são tão enganáveis? ah para investidores investidor qualquer um é enganável quando tem uma maquiagem no governo a gente está falando de investidor internacional a gente não está falando do pequeno investidor mas então você está negativo um investidor que você está falando investidor brasileiro ou um investidor internacional sim é ele que faz as coisas a política econômica basicamente é manipulada por conta disso por conta do investimento internacional qualquer site de mídia vai dizer isso para você porque lógico porque o PT permitiu isso não isso me sempre valorizou demais tudo que era de fora aí abriu mas o PT não é socialista comunista pelo que eu entendo de socialismo a gente preserva o nosso no socialismo e não o externo isso é coisa do neoliberalismo ou estou errada? não então vamos decidir o PT é socialista ou o PT é neoliberalista? o PT a base do PT o PT é feito por capitalistas que adoram o socialismo para os outros para os outros a gente precisa estudar essa categoria nova é o faça o que eu mando não faça o que eu faço essa é a lei do PT agora nós vamos mudar a pergunta ou vocês querem responder não eu já fiz a pergunta ela perguntou o que o Bolsonaro fez o que o Bolsonaro fez em 28 anos de vida no Congresso primeiro há uma diferença quando a gente questiona o que um governo fez do que um parlamentar fez qual que é a ação do parlamentar principalmente no meu modo de vista político na questão de leis o que eu entendo por essa questão a criação excessiva de leis ela cria uma instabilidade uma incerteza jurídica e isso atrapalha demasiadamente a economia o Brasil é um dos únicos países que você tem que ter um profissional dentro da empresa só para cuidar das leis só para ele ficar atento às leis que estão sendo alteradas constantemente algumas das leis do período que o Bolsonaro esteve como parlamentar que é diferente a principal função do parlamentar não é criar leis é fiscalizar os atos do poder executivo tá então eu separei 22 aqui projetos de lei e algumas PECs tem algumas aqui interessantes por exemplo só para eu entender você está lendo os projetos de lei que ele apresentou é isso? ou ele apresentou individualmente ou assina em conjunto PL 1824 de 2015 porque era essa função dele isso fiscalizar fiscalizar os atos do executivo principal função fiscalizar os atos e propor projetos de leis que não causem vamos dizer assim gastos ao executivo diferente da função de um prefeito diferente da função de um prefeito projetos de lei do Bolsonaro correto? só para eu entender exatamente o que você está levantando então o 1824 2015 ele impõe uma pena mínima de 10 anos de reclusão para um indivíduo que praticar três crimes independente dos crimes 10 anos mínimo hoje a pessoa que advogados estão aqui presentes vão me orientar nesse caso principalmente doutor Alessandro hoje o réu primário abaixo de 4 anos ele cumpre em aberto em aberto ele nem fica mais não cabe nem a punição mais a ele só uma passada de mão na cabeça enfim esse que eu falei foi 1824 2015 tem um que é muito bacana vai muito na área da doutora ela conhece ele muito bem deixa eu só achar aqui como foi o andamento desse projeto? ele foi para frente? ele está em que situação? 90% dos projetos deles param param porque ele desde o começo da carreira política dele ele está lá para articular politicamente é a função dele eu quero entender como é que foi esse projeto dentro da Câmara desde o começo da carreira dele ele não faz não fez troca tem muita gente ali também que não faz troca e aprova projetos e fiscaliza o governo quais foram os atos dele de fiscalização do governo? eu não listei aqui eu não tenho de memória mas isso é muito relevante para o seu candidato porque afinal de contas se ele era se ele questionava o que ele nunca fez ele nunca foi oposição porque os partidos em que ele esteve sempre foram partidos de situação né de situação apoiando o PT no poder eu quero entender como é que ele fiscalizou o executivo porque essa é a função dele quais foram as coisas que o seu candidato fez estando lá na Câmara para fiscalizar o partido dos trabalhadores que estavam no poder o mais relevante foi o Kit Gay ele foi o o Kit Gay não existiu já debatemos que não existiu o TSE já falou que não existiu qual foi? você perguntou qual foi? então você está dizendo para a gente deixa eu ver se eu entendi deixa eu ver você está dizendo para a gente que o seu candidato desinforma as pessoas o TSE não falou que não existiu o Kit Gay o TSE mandou retirar as menções do nome Haddad não do jeito que vocês dizem o Kit Gay não existiu embora o Haddad traga em seu programa políticas afirmativas para a população LGBT não há nada ali que possa ser que induza alguma coisa que possa se dar no mínimo o nome de Kit Gay então dessa forma por isso a gente fala que Kit Gay não existe nunca existiu e não existe o que existiu antigamente a época foi o programa Escola Sem Homofobia que se eu quiser chamar como Kit Gay é uma maneira que eu identifico ele entendeu se eu quiser chamar esse programa dizendo que ele vai para as crianças vocês estão sim mentindo porque está claro que não ia para crianças ia para professores que ensinam as crianças que ensinam as crianças você acha que os professores não tem racionalidade para entender? eu acho que a partir do momento que o menino você acha isso é importante você acha então você está dizendo que os professores não tem capacidade para ler uma orientação que venha do Ministério da Educação e aí é o professor que decide se vai aplicar aquilo que o Ministério da Educação está mandando aplicar sim, ele tem direito não tem, Isabel ele não era isso que previa voltamos mais uma vez à questão do Kit Gay gente vamos pular o Kit Gay para finalizar seguinte eu desafio qualquer cidadão e cidadã aqui da cidade de Limeira a ir na escola do seu filho e da sua filha e perguntar não, ele foi suspenso ele não vai ter acesso a isso foi suspenso mas o que se diz é que Haddad vai trazer e trouxe e implementa o Kit Gay o projeto dele é isso ele quer ele tem intenção mas aonde que se encontra isso no programa do governo do Haddad o que se encontra na realidade são políticas afirmativas como o programa aqui são questões ideológicas diferentes exatamente o que tem é o parlamentar que não foi produtivo durante o seu tempo de trabalho durante os 30 anos e do outro lado você tem um candidato que produziu muito e roubou bastante a frente do seu tempo fazendo propostas fazendo ações sociais a frente do seu tempo você tem um partido que fez muito socialmente e roubou bastante também o partido que mais roubou durante todo esse período não foi o partido do PT não foi se você tivesse feito a sua pesquisa corretamente você vai ver que o PP que o partido que o seu candidato estava foi muito além em termos de valores e em termos de projetos me apresenta agora você vai fazer a sua pesquisa a minha pesquisa você acusa eu quero pesquisar minhas coisas você pesquisa as suas mas você estava até agora perguntando que é a nossa pesquisa a minha função aqui estão vendo que vocês estão fazendo me apresenta esse dado traga o seu notebook da próxima vez e faça a sua pesquisa online é assim que o PP foge da responsabilidade posso só finalizar a questão que a gente está debatendo o que acontece é que o candidato deles passou 30 anos no governo não fiscalizou como deveria não hoje em dia vem e acusa deixa eu concluir agora eu entendi a sua conclusão o que acontece a culpa foi do meu candidato que não fez o trabalho dele sim é a função dele constitucional e do seu não era roubar não é a função constitucional mas se você está fazendo o meu de roubar eu estou buscando a função de não fiscalizar é muito interessante não é verdade a função do teu era fiscalizar a função do meu era fazer ele fez roubar rouba mas faz não e aí o erro do meu candidato é que ele não fiscalizou o roubo do seu não ele nunca fiscalizou ele nunca fez as prerrogativas constitucionais que caberiam a qualquer deputado federal ele não apresentou ele apresentou projetos ele não teve articulação política ele não fez melhorias nem pro estado dele ele não fiscalizou o roubo do seu deveria não deveria talvez sim talvez se o seu candidato tivesse fiscalizado não tivesse chegado nisso não é verdade se você está acusando por que ele não fez agora ele levanta é tipo assim eu estou ali no parquinho da esquina vendo que está acontecendo alguma coisa eu não vou manifestar porque ah beleza deixa eu te falar rapidinho aqui eu queria ter tempo para falar sobre os 22 dos 630 projetos que ele apresentou durante esse tempo foram quantos? 630 630 projetos contando emendas que ele fez a projetos dos outros não é esse número são 400 se não me engano alguma coisa 460 eu queria mas não vai dar tempo principalmente para as pessoas encontram esse material se fizerem uma busca no google conseguem se jogarem lá projetos encontram no portal sobre a aprovação a gente não leu nenhum comentário do público a gente bombou sobre a aprovação de leis ou não se ele precisou fazer qualquer tipo de conchavo ou troca de favores para aprovação e não o fez ele aí ganha ainda mais o meu respeito articulação política é parte do serviço político é parte da ação política ou não a articulação é uma coisa agora venda troca de favores você aprova o meu eu aprovo o seu todas as aprovações são na base da troca de financeira e isso você está ofendendo todo mundo não dá para você dizer que todos os projetos aprovados você tem trocas financeiras em torno deles não falei troca financeira troca de cocaí vai ter que nos palavras finais posso fazer a minha pergunta ela é bem rápida tem 3 minutos já peguei meia hora se ele perguntar eu também vou ter direito de fazer outra você já perguntou a sua você perguntou uma eu perguntei uma a Alessandra perguntou uma e uma foi uma e uma não aqui nós perguntamos só uma eu só perguntei para ele o que o candidato dele fez eu nem consegui responder exatamente uma de canadá porque se ele perguntar eu também vou querer perguntar a gente se compromete aqui com vocês de a gente voltar para fazer um novo um novo debate sobre que é muito interessante foi muito bacana a participação de vocês gente muita gente participou Renata fala alguns nomes aí Nani a gente não vai conseguir ler todos Wagner Galdino o Odaiu Camargo está participando aqui vou ler só os nomes tá gente vai Facebook a Camila o Edson o Regiane a Rosa Maria a Daniela o Teixeira Fábio a Lini Lopes Leandro Balbino a Daniela Dorf o Edson Matias Lula Getúlio Vargas olha só isso é bem politizado Angélica de Carli Eneida Moretti 1100 Mari Ávila Angélica de Carli novamente a Fernanda Pescaroli vamos ver aqui para ter muitos a Nissinha Lopes participou bastante também a Denise Lima Vinco deixa eu subir aqui Vinco Lima né tantas outras pessoas participaram Wagner Galdino Galdino Elisângela Alves Barbosa está dando boa noite para a gente olha só sei que vocês todos aqui tem bastante fãs viu bastante pessoas aqui mandaram elogios fizeram perguntas críticas também aí vocês fiquem à vontade isso é maravilhoso isso é maravilhoso a participação da sociedade no debate político é muito muito importante vocês fiquem à vontade depois para interagir com todas as pessoas claro o link fica ali disponível né a qualquer momento as pessoas podem acessar olha só foram mil e quatrocentos comentários olha tem bastante não vai dar para a gente ler mas já agradecendo a participação de todos depois eu com a Renata a gente sempre né Renata a gente senta a gente olha a gente analisa vê o alcance do programa foi realmente muito interessante a gente queria ter falado de né também outros assuntos falar de saúde falar mais de educação mas gente o que aconteceu aqui a gente tem que lembrar é o que está lá fora Renata exatamente o debate se concentrou em alguns assuntos é o que está lá fora é o que está na rede social é esse Fla-Flu mesmo entendeu o clima está tenso exato muito obrigada pela participação de todos por toda essa audiência na semana que vem tem mais programa e sempre lembrando a live continua na nossa página na página da Educadora e vocês podem acessar o programa a qualquer hora que quiser muito obrigada tchau gente tchau